Olá meninos e meninas, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz e Jesus. Pra quem não me conhece, olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Nadia Araújo e voltei com mais um Contando Sua História, que é um quadro onde meninos e meninas enviam seus e-mails contando suas histórias com os boys e as girls de Uras Arábias. Quem quiser participar, manda um e-mail pra mim. Por favor, bote lá no e-mail uma rede social sua. Eu preciso saber que você não é fake. Bote lá também que você autoriza que sua história seja gravada aqui no canal e que você está ciente que uma vez que a história for aqui, ela não será tirada. Sem mais demoras, vamos lá na história de hoje. Vamos pro Paquistão hoje, tá? Sairemos um pouquinho da rota Egito e vamos lá pro Paquistão. Sim, porque aqui eu não falo só do Egito, eu falo do Paquistão também. Nossa Maria diz o seguinte, Olá, me chamo Maria. Bom, há nove meses atrás... Não, há nove meses que eu estou em um relacionamento com um rapaz de 27 anos. Eu o conheci através de uma amiga casada com um amigo dele. No começo, conversávamos como amigos sobre várias coisas. Ele me contou sua vida, que ele é do Paquistão, mas vive em Dubai há muito tempo. Ele era de uma família humilde e com muitas lutas. Fez faculdade de contabilidade e hoje tem um escritório de contabilidade em Dubai. Com 27 anos, saindo do Paquistão, de uma família humilde, ele já tem um escritório em Dubai. Acaba de sorte, viu? Um detalhe aqui, mesmo com toda essa vida aí, teoricamente, ocupada, né? Escritório de contabilidade em Dubai e tal, ainda tem tempo de estar namorando por internet. Depois de quatro meses, perguntei o que de fato ele queria comigo. E ele disse, então eu quero... E ele disse, então eu quero fazer casamento com você. Então eu disse a ele, olha, eu não tenho nada, você sabe muito bem disso. Eu sou apenas uma moça que trabalha aqui em meu país. Ele disse, não importa se você é rica ou pobre, eu tenho tudo pra você. Mesmo assim, eu disse a ele, vamos dar tempo ao tempo. Ele disse, ok. Quando você estiver pronta para aceitar, eu estou à tua espera. E assim, depois de termos conversado bastante, eu ter perguntado muitas dúvidas que eu tinha. Então eu pedi uma prova, se quer mesmo casar comigo, então prove. Ele disse, o que quer que eu faça? Eu faço. Disse a ele, então eu disse, venha ao Brasil para me conhecer pessoalmente. Ele disse, é isso que você quer? É isso que quer se você está falando sério comigo, então eu vou. E veio. Ficou em um hotel, eu fui vê-lo. Então conversamos mais ainda. E ele me explicou muitas coisas. Reforçou que ele é islâmico sunita e que me queria como sua esposa e que jamais poderia me tocar antes do casamento. Bom, menos não, né? Pelo menos esse aqui está me mostrando respeito. Ele nunca me pediu nenhuma foto nua minha. Nunca nem sequer falou em sexo comigo. E pediu para que não falasse com homens em redes sociais. Disse que quer casar... Que quer casar nu... Nu o quê? Pois quer fazer o Nikam em Dubai. Vem cá. É, tá. Essa coisa aqui dele dizer que não quer que você converse com homens em redes sociais, tudo bem. Digamos que eu concordo em partes. Uma pessoa que é comprometida, de fato, não faz sentido estar conversando com homens aleatórios na internet. Mas se esse cara aqui começar a te proibir amizades em geral com homens, então já não está dando certo, né? Porque se por um lado, na cultura dele, mulheres não têm contato de muita amizade com homens, por outro lado, na cultura brasileira, mulher tem sim contato com homens. Só contato de amizade. Então assim, ele não pode chegar a impor a... não é religião, a cultura dele a você, tá? Ele também tem que ser mais aleável contra a nossa cultura brasileira. Porque o que eu fico vendo, minha gente, é o seguinte, a mulherada no Brasil passa a ter contato com esses homens do mundo árabe e aí a mulherada larga pra lá a cultura brasileira e se adequa à cultura do cara. Eu tô pra ver ainda um camarada desse mundo aí que se adequou à cultura brasileira. Não, é sempre o contrário. É sempre a mulherada que deixa de ser brasileira pra ser paquistanesa, pra ser egípcia, pra ser síria, pra ser whatever. Então vamos parar um pouquinho disso aqui e vamos valorizar a nossa cultura também? Da mesma forma que esse pessoal aqui supervaloriza a cultura e religião deles, né? Vamos dar um crédito também à nossa cultura brasileira, à nossa religião, ao cristianismo, que é bom também, né? E aqui, enfim, aí começam a vir as cerejas do bolo aqui. Comprou um rejebre pra mim e me pediu pra tirar foto pra mostrar à sua mãe. Vem cá, o rejebre, que é aquele lenço que cobre todo o rosto, cobre a cabeça toda, fica só o rosto de fora. Agora, ele tá dizendo aqui que você usasse o rejebre pra tirar uma foto pra mostrar à mãe dele e o rejebre tem que ser usado em respeito. Será mesmo que é usado em respeito ou pra esconder pra família dele que você não é da religião, do mundo, da cultura dele? Hã? Perguntei a ele, eu vou poder trabalhar? Pois eu gosto. Ele disse, sim, meu amor. Se você quiser isso deixar feliz, poderá sim. Mas não só, mas só não quero que você converse com outros homens. Olha aí, o cara já tá impondo a forma dele a você, tá filha? Abre o olho. Tem pago o meu curso pra eu me aprimorar no inglês. Disse que não é estúpido, igual muitos aí. Bom, resumindo, eu tenho os pés bastante no chão. E não me apaixonei por ele pelo simples fato de ser um homem lindo ou por ter dinheiro. Foi do seu jeito verdadeiro de ser. Conversamos no nosso tempo livre, pois eu trabalho e ele também. Olha, são coisas verídicas. Vejo tudo ao redor dele. Não trabalho, em casa, por chamada de vídeo, whatsapp. Então ele não quer vir morar no Brasil, porque sua vida está firmada em Dubai. Ele quer marcar a data do casamento pra janeiro, mês que vem. Depois do ramadã. E antes de conhecê-lo, nunca havia falado com nenhum estrangeiro. Bom, acho que tá um pouco da minha história e quis compartilhar com você. Ah, vem cá, ó. O fato dele mostrar aqui a vida dele lá em Dubai, não quer dizer nada, filha. Porque eu posso pegar meu telefone e eu posso ir pra o, sei lá, o Palácio das Princesas. Que é lá onde mora o governador aqui do meu estado. E dizer que eu sou amiga íntima da filha dele. Ele tem filha, senhor? Nem sei. Enfim, posso falar que eu sou amiga íntima da esposa do governador do meu estado. E postar altas fotos minhas, fazer altos vídeos lá em frente ao palácio de lá, do governo. E, no entanto, o governador não sabe nem que eu existo, tá? Eu posso, sei lá... Ai, minha gente, eu não sei. No mundo virtual a gente pode fazer tudo. A gente pode ser quem a gente quer ser no mundo virtual. E quem tá lá do outro lado, dificilmente vai ter como, de fato, comprovar se aquilo que a gente tá mostrando é a realidade absoluta ou não. Então, não se engana muito com isso, não, tá? E outra coisa, o cara aqui já deu as ordens que ele não quer que você converse com outros homens. Hum, beleza. O cara já compra um rejeb, manda tu usar o rejeb. Não, porque tem que ser... Minha mãe só pode ter ver de rejeb, porque respeita a família, não sei o que e tal. E eu vou te ser bem sincera. Essa coisa aqui, o cara com 27 anos, o cara vem de uma família humilde. E com 27... O cara tá lá no Paquistão, família humilde, e com 27 anos, ele já terminou a faculdade, ele já montou um escritório de contabilidade em Dubai. Eu não sei, hein? Sinceramente, eu sou meu Tomé pra isso aqui, sabe? Eu teria que ver o documento do escritório no nome dele. Aí eu poderia até pensar, e olha, eu ainda ia achar que tinha alguma treta, alguma fralda aí no meio. Porque, minha gente, não é que eu esteja achando isso aqui impossível, não. Claro, tem pessoas que vêm de origens humildes e crescem na vida, sim. Mas ele é muito novo ainda pra conseguir tanta coisa, entendeu? Como é que eu diria? Me foge até as palavras na hora dessa. O custo de vida, o custo pra se manter isso aqui, não é fácil, não é tão... Sabe? Não sei. Deus queira que eu esteja totalmente errada, que tu sejas muito feliz com esse cara. E vai aí, nos atualizando, vai mandando as novidades pra gente. E espero que tu consiga ser feliz com ele. Isso aí é tudo que eu espero, tá? Muito obrigada por ter enviado o teu e-mail pra mim. Pessoal que me aguentou aí por quase 10 minutos, muitíssimo agradecida. A gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.